Música Mais de 137 milhões de livros didáticos já começaram a chegar nas escolas públicas de ensino fundamental e médio em todo o país. Foram adquiridas obras de todas as disciplinas. É mais um incentivo dentro da sala de aula. Veja na reportagem. Música Ele é usado diariamente por milhares de estudantes em todo o país. Criado para ajudar no processo de aprendizagem dos alunos, o livro didático é uma ferramenta importante para aplicação de conteúdo em sala de aula. Sim, que ele olhou para o céu. Amor, que ele tem foco. Música Yasmin tem 12 anos e cursa o sétimo ano do ensino fundamental nesta escola em Brasília. Ela nem imagina como é estudar sem livro. Música Fica muito chato. E aí tem mais imagens, figuras, a gente tem gosto de aprender e é muito divertido. Música Há 15 anos exercendo o magistério, a professora de língua portuguesa reconhece que sem o livro, o aprendizado fica mais difícil. Sem o livro seria impossível, porque o livro, ele traz o suporte, ele enriquece as aulas e nos possibilita fazer um trabalho mais dinâmico, mais agradável para o aluno. Segundo dados do Censo Escolar de 2012, a educação básica no país tem 50 milhões e meio de estudantes. 83% estão em escolas públicas. Para esses alunos, o governo federal, por meio do Programa Nacional do Livro Didático, distribui de graça exemplares de todas as disciplinas. Cada livro deve ser aproveitado por três anos, sendo repassado de um estudante a outro ao final de cada ano letivo. A exceção fica para os livros de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, além de filosofia e sociologia do ensino médio e língua estrangeira, que não precisam ser devolvidos. Paulo Vitor conhece bem as regras e é bastante cuidadoso. Música Eu mantenho ele durante a chuva, eu sempre trago uma sacola para colocar ele durante a chuva, encapei ele para ele não sujar, nunca rabiscou os livros, porque ano que vem muitas pessoas vão usar, não só eu. Música O mecânico Anderson França tem uma filha que cursa o sexto ano na rede pública de ensino. Ele conta que não teria condições de comprar todos os livros. Um alívio no orçamento, já deu para economizar e pagar outra dívida que a gente está, porque final de ano, começo de ano, tudo é mais caro, as coisas tudo aumentam, MPVA, tudo seguro. Então, foi muito bom esse negócio desses livros, né? E eu falei para ela, você cuida dos livros, porque o ano que vem tem para outros alunos, você cuida bem, porque vai livrar também no bolso de outros pais. Música Para 2014 foram comprados quase 138 milhões de livros didáticos, um investimento de mais de um bilhão de reais. Este ano, uma novidade no material, são jogos, vídeos e DVDs, para estimular ainda mais o aprendizado. Música De acordo com Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vem mais mudança por aí. Música Ano que vem, já no ensino médio, nós vamos entregar os livros digitais, aí não mais os DVDs. Os livros já vão ser totalmente digital e vai ter o conteúdo do livro junto com os objetos educacionais, clicando na própria página do livro, já abre ali o conteúdo interativo. Esses são destinados ao ensino médio. E para 2016 nós vamos, então, concluir com os anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, também introduzindo os livros digitais. Música 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 Música